Música Salve galera, mais uma vez canal Benjó Cifrado, o seu canal preferido da música do Jorge Benjó Hoje estamos há muitas décadas atrás, né? No caso aí, meio século, já mais de meio século, com a música Simanda Simanda foi um sucesso grande aí do Silêncio do Brooklyn, o Bidu, 1967 Dessa vez aí com a gravadora aqui de Pernambuco, hein? Aqui onde estou morando, teve uma gravadora aqui que gravava os seculares, gravava os cantores da terra E o Benjó fez essa homenagem aí, eu não sei o que foi que houve, que ele separou aí da Philips Não sei se foi pra querer dar destaque ao disco, né? E se juntou aí com o Herácio do Carmo, que nessa época ele morava com o Herácio do Carmo Aí no Brooklyn, em São Paulo Mas resolveu trazer aqui essas composições e gravar aqui em Pernambuco pela AMC Era uma gravadora aqui que gravaram muitos cantores aí O Jorge Benjó foi um destaque aí dessa gravadora E nós vamos trazer aqui essa música hoje, Simanda Que também foi homenageada aí pelo conjunto The Fever O The Fever gravou aí naquela participação que teve no álbum Músicas Para tocar em elevador em 97 Eles cantaram essa música, ficou um negócio muito contagiante, muito legal Hoje vamos trazer aqui essa música também, Simanda E o Caetano Veloso também gravou, ele gosta muito The Fever e muitos outros grupos aí, né? Se manda, a gente vai tocar aí com esses acordes, fazendo assim Esses três acordes são constantes aí na música, né? Nessa pegada assim É um ritmo sertanejo, vamos dizer, um ritmo caipira É um ritmo de forró aqui de Pernambuco, vejo Se manda, vai simbora Eu não quero mais você Eu não quero mais chorar Eu não quero mais sofrer Beleza, pessoal? Legal, né? Leva em conta aí que essa cifra também é de ouvido, hein? Eu não sei como é que o J.B.J. está fazendo ali, que ele está com uma guitarra com as 12 ou 15 cordas Que é um barulho terrível, mas muito swingante Não é? Eu acho que dá para tocar assim no viola Para vocês que vão começar agora, não vão fazer vergonha, vai ficar legal, hein? Vamos lá para toda a música cifrada Se você gostou, salve simpatia Se não gostou, fazer o quê, né? Estou tentando, estou tentando Muita gente aí participando no canal Tem gente boa aqui, hein? Tem gente que já estou conhecendo aqui, né? Marcos Valença, Solo Júnior está sempre aqui Terceiro Mundo O pessoal da simpatia aí está sempre por aqui Compartilhando com a gente Trazendo aí Coisas maravilhosas que até eu mesmo tinha esquecido, né? Eu já tinha esquecido muita coisa aí do J.B.J. Tem um aqui também que ele lembra de cada uma Que eu nem me lembrava mais, realmente, né? E essa simpatia aí, pessoal Muito obrigado por tudo E até a próxima, se Deus quiser Vamos lá para a Simanda! Vamos lá para a festa Boa noite, barato, bom dia! Rampone Play! Se embora, vai se embora Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Eu não quero mais te ver Capupá, capupá, papupá, papá Capupá, capupá, papapá Hoje eu ando você passe lá E tombar do meu amor, hoje não vou ser passear E tombar do meu amor, vai-se embora, nunca acabou Ficou só o espelho, porque é pronto o choro Sem mandar, vai-se embora Sem mandar, vai-se embora Eu não quero mais dizer, não, 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 não Eu não quero mais chorar, eu não quero mais ouvir Copa, pa, 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 pa Hoje você vai querer voltar, sabendo que eu sou muito sentimental Eu sei que você vai querer voltar, sabendo que eu sou muito sentimental Eu lhe posso aceitar, mas o meu perdão que você terá Sem mandar, vai-se embora Sem mandar, vai-se embora Eu não quero mais dizer, não, 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 não Eu não quero mais chorar, eu não quero mais ouvir Copa, pa, 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 pa Hoje você vai querer voltar, sabendo que eu sou muito sentimental Eu sei que você vai me rebotar Sabe que eu sou muito sentimental Eu não me posso aceitar Mas o meu perdão que a você terá Se mandar, vai-se embora Se mandar, vai-se embora Silêncio, come Sube Desaparece Sai da minha frente Eu vou deixar cair, vou dar um corpo Se mandar, vai-se embora A CIDADE NO BRASIL